É da varanda de casa que o Dau acompanha Araranguá. Hoje é assim de longe, mas ele já esteve bem mais perto. Foi prefeito de 1989 a 1992. Me sinto privilegiado e honrado. É meio antagônico o que eu vou dizer, mas é muito bom você ser prefeito dessa cidade e ao mesmo tempo, por conta da responsabilidade que é dirigir os destinos da sua cidade, é muito difícil. Na gestão do Dau Araranguá tinha 40 mil habitantes. Já na gestão do seu Osmar Nunes, a cidade ainda era 80% rural. Foi em 1965. Com muita alegria, porque eu chego aqui com 22 anos, fico 5 anos na cidade, com 27 e sou prefeito. Quer dizer, não tinha raiz nenhuma aqui em Araranguá. Não tinha parentes, não tinha família, não tinha nada. Manuel Mota assumiu em 1983 e teve um mandato de 6 anos. Antes disso, já tinha sentido na pele as dificuldades de uma vida na agricultura e depois as incertezas de uma vida de caminhoneiro. A gente conheceu Araranguá andando ainda muito devagar e Araranguá ao longo do tempo foi crescendo e crescendo. Hoje é uma cidade que já tem uma boa estrutura. Um compromisso que caiu nas mãos do Sandro Maciel bem recentemente. Ele é o último ex-prefeito de Araranguá. É um privilégio para qualquer pessoa. Araranguá já está muito próximo de 70 mil habitantes e você ter o privilégio entre 70 mil pessoas e ser o servidor público número um é um privilégio para qualquer pessoa. No momento, quem tem a satisfação é Mariano Mazzucco. Ele já tinha experiência de serviço por dois mandatos. Também já foi prefeito de 2005 a 2012. Voltou porque tinha um trabalho a continuar. Eu não imaginava não. Assim como eu não imaginava que Araranguá fosse crescer tanto, se modernizar. O vice-prefeito carrega na identidade um nome bem conhecido no município. Primo Júnior é filho de Primo Menegale, também ex-prefeito da cidade. A rua me recebe muito bem, onde eu vou em Araranguá. Tenho certeza que muitas me recebem bem, nem me conhecem, mas recebem bem já por esse legado que ele deixou. 20 prefeitos já passaram por Araranguá, a cidade das avenidas. Mais de 300 mil quilômetros quadrados de um cenário que enche os olhos. Uma população de 66 mil habitantes, que vive entre duas capitais, Porto Alegre e Florianópolis. Que vive entre a serra e o mar, que vive muito bem. É ótimo ser cidadão de Araranguá, isso é muito bom. Uma cidade que tem uma beleza natural excepcional.